Música 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 Tartes e Bitoas Música 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 Ó, Jura, ó, MCs, boletinha, vamo que vamo, vem? Escape da situação, certo, Zona Leste? Vamo lá, onde os MCs estavam do Santos? Ah, fala pra mim, onde os MCs estavam? Júlio, mas onde os MCs foram, que era do Paraguai, mais? Estádio do Corinthians, né, eu gostei. Aí, o estádio do Mano, o cara do Caralho. Já foi esse bagudinho em selva? É, já foi. Vamo lá, estavam no estádio do Corinthians, fazendo o que, família? Fazendo o que, o estádio do Corinthians? Jogando bola? Eles estavam jogando bola dentro do estádio, até que... Acontece o que, família? Nossa, isso é da hora. Eles estavam com a mesa do Corinthians, jogando futebol no estádio do Corinthians, até que entra a mancha verde dentro do campo. O que você vai fazer em cima dessa pede? Eu sei não fazer. Você sabe quem começa? É um táxi que começa. É um mitólogos que começa. Quem quer batalhar por aqui, isso o que? Sabe! E para dentro da sua mão, levanta a sua mão. Pelo amor de Deus, não deixa baixar, não. Vem comer! Oitenta tiros que separam o militar do militex. A favela chora o que? Sanger! Mas é povo cu da golpe, dedo no meio, pavão, a polícia quer o que? Sanger! Pum! 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 Eita porra, mó problema, cocô Jogando bola no Itaquerão e a mancha chegou Cê vai correr, você travou O seu olho congelou Relaxa, nós veio junto e junto nós voltou Sabe por que ele chegou? Pensei, puta que pariu Os caras tão se achando É violento no Brasil Só que tá suave, mano Que nós não é escroto Se juntamos mais um pouco Nós é um bando de louco Eu falei, pode vir Estamos prontos pra retrucar Eu falei, manda vir Vou fechar essas que atracar E a mancha verde agora no Itaquerão Não vai colar e tem que ganhar o mundial Pra ter que encarar Esse que é o problema E no final das contas Não teve mais dilema Mas sabe qual que é a fita? Nós não passou veneno É dois contra cinquenta E se cair vai se batendo Aê, vamos pra cima pra nós aí então Ó, vem E vem no ovo Deixa invadir então, ó Aquela contagem pra nós Um, dois, um Ima Eu tava no estádio porque eu sou jogador Eu faço improviso, eles odeiam a minha cor Eu sou corintiano, eu faço bom amor Matei todo o Palmeiras, São Pedrinho Matador Cê tá ligado, eu sou radiante Eu não sou Palmeiras, eu já fui traficante Só vi barulhos, quem é estudante Mas tem todo Palmeiras, tô manchado de sangue Cê entendeu que aqui eu sou na norte Alguém liga pro Cássio, que é o tempo da morte É um bando de louco, esquece Eu tô com o bando do Timão, escutando MC Kevin A minha rima é boa e tá cruel Era foda no morro, estou lenda no céu Foda-se Palmeiras, que eu vou virar notícia Que eu tô matando porco, que eu não fecho com polícia Vamos para a roleta Estou me sentindo aquela manhã lá do negócio da Mega Sena Mix de palavras, certo? Aê família, o tema é Mix de palavras, ok? O MC vai rimar conforme as palavrinhas vai E você senta aqui Quem começa? Então levantem a sua mão, levantem a mão Mas não, tem que puxar um grito aqui a meia hora, cê cara Eu tô aprendendo E esse aqui é o melhor lugar do mundo Batalha da Leste, convenção de vagabundo E esse aqui é o melhor lugar do mundo Batalha da Leste, convenção de vagabundo Eu não vou ligar porque eu não sou celular Eu não vou ligar porque eu não sou celular Eu nem vou restringir, quero me libertar Alguém aperta ali, eu posso te ajudar Eu tenho uma reposta e a prova pra te aprovar A minha rima, ela é pra divergir Só que eu sou divergente, as placas vão cair É zigzawa, minha rima tá bacana Eu pego essa tranca porque eu sou um nego drama Pode vir e apertar de novo E eu vou relatar a vivência do meu povo Sou periferia, ainda como um miojo Só que eu vou combater pra debutar com o povo Cê tá ligado? É tipo Residir E a minha casa é a macumba onde eu nasci Não vai ter palavra Aqui eu tô na rua E o rap veio pra ajustar a prefeitura E eu vou soltar E eu vou dizer Que eu vou voar igual o becão amanhecer Eu quero empreender O meu próprio concórcio Que eu quero ameaçar Fazendo um grande negócio Vem, 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 vem O que é o rango? Tem que ver, tá? Tem, dois, um Um dia a gente tem que se tornar Não vou me tornar Um MC muito rápido Difícil de pegar Agora vai me escutar Eu não vou te consultar Eu fugi do consultório Não consegui ajudar Para te murmurar Dentro da minha cabeça Porque se você tem problemas Você irá ser a esquerda Ei, você não tá entendendo da consulta Pode trocar palavra Por favor, você me ajuda Se não eu preciso me batizar Para me ajudar E eu sair em dia com meus mãos Me conectar Porque você sabe Eu sou um menino marioso Eu sou um pequeno garoto Mas não jovem de novo Eu vou entregar Umas palavras Trampo cabuloso Mas vou realizar Os meus sonhos Mais rasquerosos E mais cabulosos Porque eu sou mais clássico No truque de imagem Que eu te mostro Que eu sou mágico Sabe por que, mano? Até o último homem Que trocou de novo, menino Eu troco de longe Porque, mano Aqui eu não sou um premissível Desculpa se pra você Isso foi horrível Mas tá suave, mano Mitolas é inteligível Ataque Jones Não espere Eu sou uma ameaça invisível É, família daquele modelo Agora, terceiro não é de sete Vou corrigir a roleta aqui Tem qual vai ser o formato O parceiro do Bitbox está triste Ele caiu com o Bitbox Vamos lá Vem, vem, vem Eu tô com o hip-hop Eu tô com a minha gang O que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão Que eu faço um desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Um, 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 um Maca ele cara! Maca ele cara! Tá ligado que eu sei rimar O Bit é do Fernandinho Eu nem sou o Beira-Mar Mas eu tava lá E não era pra traficar Só fui entregar coisas Agradecer a Emanjá Cê tá ligado É o puro suco do detalhe Porque o nosso pecado É não querer fazer fritale Então Eu bato o bando E pulo o bando Nesse mundo de chamo Eu sou Blackster Oitavo anjo Então tô com o nome Na sinforia Agora, mano Eu te mostro que é magia Ofere-se a Emanjá Isso o quarto dia Ela devolve o balão Não quero essa porcaria Agora, mano Pedi que eu já faço Na sensação Olha como é que a musicalidade Vem do coração No fim das contas É mais que uma improvisação Cada berço é um tijolo Eu sou bom de construção Só que você é vacilão Eu sou Detona Ralph Eu sou bom de destruição Ela falou Que eu sou rimador Aí eu fui pro lixão Me mandou pra eu virou minha flor Ele é o Detona Ralph Tá louco para destruir o ataque Só que agora é diferente Cássio Montes Pode detonar que eu chego E faço Conceita, Félix Não, porque eu sou inteligente Avenida Brasil Félix Cachorro quente Nessa supertel Que eu tô desenvolvendo Você pode ver quente Que hoje eu tô fervendo Então você evapora Depois de evaporar Vira fumaça E vai embora Sabe quem tem mano? Aqui a gente diga A sua chapa quente Minha mente tá mais ainda É que eu sou funk Eu sou MVP MCRIC O flagrante já subiu E hoje você perdeu Meu espato de fala Fumaça vira trem Eu rimando sou Trembala Trembala, Trembala Trembala, Trembala O clime diz caíli Vai não cesta matéria Tapu a santanabique Que moça moça Obrigado é nóis Vai ter mais Vai ter mais Vamo que vamo Aí Por ordem de Riva agora no terceiro round Contando todos os três roundes Vamos ser justos Vai não tem gols todas imagens de tardes Barulho queimou com as imagens de Vintolas Chama pra galera, beleza Vintolas Jurados em 3, 2, 1 2 a 1, Vintolas pra próxima voz Essa ligação é muito barulho para a Tóquio